Eu sonhei que tu estavas tão linda Numa festa de raro esplendor Teu vestido de baile lembro ainda Era branco, todo branco, meu amor A orquestra tocava valsas dolentes Tomei-te aos braços, fomos dançando ambos silentes E os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas, trocavam juras, amei a voz Violinos enchiam um ar de emoções E de desejos uma centena de corações Pra despertar teu ciúme Tentei flertar alguém Mas tu não flertaste ninguém Olhava só para mim Vitórias de amor cantei Mas foi tudo um sonho acordei Eu sonhei que tu estavas tão linda Numa festa de raro esplendor Teu vestido de baile lembro ainda Era branco, todo branco, meu amor A orquestra tocava valsas dolentes A orquestra tocava valsas dolentes Mas amei a voz Violinos enchiam um ar de emoções E de desejos uma centena de corações Pra despertar teu ciúme Tentei flertar alguém Mas tu não flertaste ninguém Olhava só para mim Vitórias de amor cantei Mas foi todo um sonho acordei Mas foi todo um sonho acordei